Olá minha gente, olha eu aqui ó, hoje vou iniciar um vídeo já almoçando minha gente ó, um arrozinho com estrogonofezinho que fiz né, acabei que nem gravei e mostrei pra vocês mas, almoçar agora né, vocês estão servindo pra almoçar comigo, muito bom né, estrogonofezinho de frango bem gostoso, aqui tem a bananinha, gente ela tá muito madura, aqui ó, tá bem madurinha ela, a casca fica um pouco mole, massa, deixa bastante like aí gente, pra ajudar a Rose colocando o meio dozinho com a ervilha, foi muito bom, bom mesmo, encaixando, muito bom hoje é um vídeo bem diferente, como vocês estão vendo né, já iniciando já que almoçando, mas já que inicia esse vídeo esse barulho aqui é as crianças, gente, brincando, olha onde tem criança vocês sabem né, muito barulho, muita azulada quer dizer, quer dizer, uma escrita falou pra mim Rose, faz um vídeo tô pescando aí minha gente, vou ver aí um dia porque a pintura aqui tá muito grande o sol, ó bastante quente vou ver aí, é, o nome da escrita foi Maria Maria Luísa, se eu não me engano Luísa, foi Maria Luísa minha amiga, daqui um dia eu gravo se Deus quiser um vídeo fazendo uma pescaria e vocês vão acompanhando aí como vai ser uma pescaria bem legal vai ser uma pescaria bem legal vocês vão gostar bastante eu ia fazer, gente, é, macarrão aí, eu decidi, sabe de uma coisa, faz um arrozinho, trocando o açúcar, é muito bom aí, vou deixar o macarrão pra não fazer outro dia aí, outro dia eu faço uns trocando o pizinho de salsicha, que é muito bom no macarrão, gente, é bom demais, eu gosto muito de macarrão se eu não gosto de sardinha, sardinha no macarrão também é tudo de bom é muito bom, eu gosto eu vou gravar um vídeo também pra vocês eu vou fazer um chiqueirinho é, pra mim criar uns pintinhos minha filha ganhou uns pintinhos só que a pessoa que disse que ia dar ela não ia dar agora porque não tinha um chiqueirinho mas vou fazer meu esposo quando eu for fazer eu gravo pra vocês faço meu chiqueirinho e quando eu for criar uns pintinhos vocês vão ver os pintinhos o calor tá grandosso ó eu tô doente desse olho ainda tá inchado dói bastante mas não posso deixar de gravar pra vocês né, minha filha é fui lá pra minha mãe ontem passei o dia lá com ela vocês viram aí né fiz uma caminhada com ela domingão né foi tudo de bom hoje eu tô em casa hoje eu tô em casa não gravei lá tem que gravar em casa hoje né conversando um pouco com vocês vou colocar no vou colocar no no instagram uma caixinha de perguntas pode fazer perguntas a mim eu quero ir respondendo todas o calor o calor tá grande o calor tá grande o meu almoço né vou emendar o de ontem com o de hoje esse vídeo porque ficou muito pequeno pra ele ficar maiorzinho um pouco né minha gente tá aqui minha gente eu fiz aqui ó um suquinho de caju que tá na medida e meu almoço minha gente meu almoço hoje é bem simples um arroz branco feijãozinho carne de charque picada na cebola mortandela e linguiça calabresa e piquei um tomate e uma cebolinha minha gente tá aqui ó esse é meu almoço de hoje olha que delícia e vocês estão convidados para se deliciar comigo essa delícia tá bom minha gente então esse aqui é mais um vídeo né pra juntar com o de ontem e é tudo de bom né minha gente vamos comer já já é bem tarde são uma hora da tarde são uma hora da tarde e tô aqui vou almoçar né aí vocês vão dizer não a rosa gravava rosa ainda de vlog cuidando da casa fazendo vídeo passeando assim assim um negócio de outra receita gravo sim minha gente mas é me deu vontade de eu gravar assim né só almoçando e conversando com vocês um pouco e é isso ai minha gente então em breve tá saindo vídeo fazendo meu almoço receitinha né mas não tô fui arrumando a casa o vlog é e é isso ai né o que der pra mim que tá gravando tô gravando tomo hum cebola mesmo tomo cebola muito bom e é é é comentaram aí aí coloquei no instagram o pessoal comentou rosa faz um vídeo é sobre as perguntas que o pessoal faz pra mim responder respondendo os inscritos então em breve então em breve estarei fazendo um vídeo né respondendo os inscritos vocês se Deus quiser e e é isso ai minha gente meu filho mas minha filha já almoçaram aí já é uma hora minha filha já almoçou cedo minha filha tá dormindo meu filho foi tomar um banho e eu tô aqui almoçando e o calor continuou tá chovendo aqui pouquinho mas tá trovejando bastante bom minha gente finalizando o vídeo pra vocês né sim mas antes de finalizar o vídeo é falar também pra vocês do meu olho ó ele não tá ó tá vendo não tá muito inchado mais tô bem melhor graças a Deus né e é isso ai né tá um pouco escuro aqui porque eu tô na sala e minha sala é um pouco escura mas tô aqui né mostrei meu almoço de ontem e de hoje deixa seu like que vai ajudar bastante a Rose se inscreve se você não é inscrito comenta e compartilha com seus amigos e familiares ativa o sininho de notificações que você não vai perder nada gente toda vez que eu postar vídeo vocês já serem ativados certo e é isso ai minha gente então ó um forte beijo um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau meus amores e até amanhã que amanhã tem vídeo em nome de Jesus tem mais vídeos se Deus quiser tchau tchau tchau